No LPO, você chegou a pensar em competir? Sim, sim. Chegou a subir? Os competistas que estavam recém-operados no joelho, aí não deu muito bom. O que você fez no joelho? Vamos falar essa história, porque o pessoal é o saco toda vez e não sabe da história. Ah, não sabe? Sabe, mas se faz de bote-boa. Esquece o rabo das coisas. Você não lembra quem tá assistindo. Vamos lá. Quando eu tinha 10 anos de idade, brincando no colégio, que já aconteceu tantas vezes, só que eu falo assim, ó, peraí, deixa eu pôr o play aqui. Viu? Beleza. Olhando o banheiro, já volto. Todo dia tem que contar essa história pra algum filho da puta. E o que aconteceu? Mas que é o quê? Treinando? Mas que é o quê? Não. Ah, o cara reclama. Eu tinha 10 anos de idade, não treinava, tava no colégio brincando, eu desloquei meu joelho. Foi a pior dor da minha vida, foi a pior coisa que eu ia ter acontecido. Mano, é horrível, cara. Mano, olha pra que eu morro pra você. Você que sabe. Fica à vontade. Cara, aí, mano, a pior dor do mundo, cara. Foi aquela coisa horrível, cara. Nossa, deslocou. Deslocou, viu? Ele vem. Que estoura, aquela coisa. É horrível. Tá? Eu nunca liguei pra dor, mas aquela dor é uma dor que eu não quero assistir. É importável. É ruim, cara. Agoniante, traumática, eu odeio. Beleza. Cara, viram minha perna chanada demais. Ah, você não quebrou. Tudo bem, você tá andando. Aí eu fui no joelho dele pra caramba, né? Minha mãe. Falei pra minha mãe, pô, mãe, tô com o joelho doendo, não machuquei. Minha filha, relaxa, você não quebrou o joelho, tá tudo bem. Aí, levou no médico, o médico tirou um raio-x. Pô, é óbvio que não tá quebrado, caralho. Tá em batido, quebrou como? Não tá quebrado. Mas houve um deslocamento e rompeu o ligamento. Nossa. Só que eu tirou a raio-x, a raio-x não mostra o ligamento. Não quebrou. Então, pau no seu cu, vai esfuder, vai volta pra casa. Beleza, né? Aí eu tava assim, do nada, eu fui descer da bicicleta um dia, pá, o joelho deslocava de novo. Ah, acabou no esportável. Ah, tava brincando na praia, brincando, pá. E sempre o esquerdo. Puta, mas é uma coisa horrível, mano. Mano, que agonia. Isso foi uma das coisas que me limitou muito no esporte. Cara, tipo, o joelho chegou, era em média uma vez por ano que eu saia do lugar. Mas eu tava focado no treino lá no parkour, mano, evoluindo. Aí o joelho deslocava 15 dias aí de molho. Ah, aí matava tudo. Então era uma coisa que sempre tava me atrapalhando, né? Porque eu não tinha ligamento que segurava ele aqui. Eu não tinha. Não? E beleza, né? Foram 15 anos da minha vida que eu convivi, treinei, participei esporte, parkour. Sempre meio com o cunamão do joelho saiu, mas praticava. Musculação, LPO, tudo com o joelho, com o ligamento rompido do joelho. Foram 15 anos. Aí, aos meus 25, eu falei, não, vou operar o joelho pra resolver esse loal, ter uma performance melhor. Era pra ter operado muito antes, mas não acabei não operando. Quando eu fiz a cirurgia, o médico tirou o tendão aqui de trás, do posterior. O que eu sou muito contra, tá? Inclusive o meu médico agora, que eu pago um pau do caralho pra ele, o doutor Victor Pitch. Ele vai, ele ficou três meses na Coreia morando lá pra aprender mais sobre cirúrgica do joelho. O cara é especialista em joelho, o cara foi atleta de jogador de futebol. O cara é um médico fudido, o doutor Victor. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Ele falou que na Coreia o que eles mais fazem é pegar ligamento de cadáver. Usar. Porque você pôr um ligamento aqui, você vai ter que tirar de algum lugar. Vai tirar da onde? Tirar daqui de trás? Você vai estar mexendo numa parte, vai estar machucando uma parte que está boa, tirando um tecido, enfraquecendo um rosto pra poder colocar aqui. Você não pode pegar de um cadáver, que é muito mais útil, muito mais simples. Mas no Brasil, aí os médicos são contra, porque não conhecem. No primeiro mundo, o pessoal faz isso. No Brasil, não. No Brasil é atrasado, como sempre. Beleza. Aí fez aqui, mexeu na minha perna, tudo. Ficou uma bosta, teve cirurgia também, não sei se meu pós-operatório não foi bom ou tudo. A questão do ligamento, meu joelho deslocar, ok, resolveu, não deslocou mais. Pôs o pino, blá, blá, refez. Também eu mexi na tendinite, tava com um pouco de tendinite, já aproveitei, falei, pede os dois logo, faz um enxerto aí, pedei os dois joelhos, que tava um pouquinho de tendinite. Eu acho que a tendinite é a única coisa que dá pra falar que foi por causa de treino acessível, tudo, dá pra falar, que é comum a atleta ter. Agora, o ligamento, foi de quando a infância. É ok, resolveu, a tendinite passou, tudo mais, voltei a treinar, etc. Só que, meu joelho está fora de posição. Eu não sei se foi cagado no médico, eu não sei se isso ia acontecer se ele virou o deslocamento, mas é justamente o joelho esquerdo que deslocou mais. Então, ele está em uma posição que ele foi comendo a cartilagem e a parte do fêmur. Você tem que contra a malácia? Exatamente. Então, o médico vai ter que abrir meu joelho agora. Vai ter que abrir meu joelho aqui, arrancar, tá aparecendo aqui? Você tem que levantar. Vai ter que arrancar meu joelho aqui pra fora, virar de contrário, pôr uma membrana aqui, tirar essa cirurgia que fez desse ligamento, vai ter que pegar um de cadáver, vai ter que pôr aqui no lugar, vai ter que fechar. Por isso que está demorando a cirurgia. Nossa. Conseguir o ligamento de cadáver agora em plena pandemia, né, está complicado. Então, ele está atrás, tem oito bancos só de distribuição de ligamento no Brasil. Em São Paulo tem dois. Então, é difícil conseguir. Entendeu? Então, assim, ele está querendo o melhor pra mim, pro meu joelho, né? Que doido, hein, velho? Então, assim, e foi uma cirurgia bem delicada, ele vai ter que tirar o braço do osso, cortar o osso, muito refazer. Mano, eu mexer pra caramba. Quanto custa a cirurgia? Não sei, convênio. Mas, vou ficar aí pelo menos uns, uns, cara, uns seis meses pra voltar a treinar. Ok? E, mano, o pós-operatório é bem foda, não posso tubar a perna, não posso mexer. Bem foda. Espero que isso, né, vai sair no meu canal, aqui na descrição. Prometa, se inscreve lá, que meu canal já recomeçou agora. Por favor, galera, dá uma força. Deixa um like nos vídeos, comenta, dá uma força lá, mano, o canal tá voltando agora, tô investindo dinheiro, pôr um vídeo direto lá, com câmera profissional, tudo mais. Então, mano, dá uma força lá no meu canal, tá bom? Tem vídeo de bolheirão treinando lá, tá?